E nessa manhã, de modo muito especial, eu quero repartir com vocês um texto que está em Mateus capítulo 15. Nós iniciamos a semana passada com uma série de exposição. Nosso irmão Luciano trouxe uma mensagem desafiadora, uma mensagem maravilhosa para os nossos corações. Nesse tempo em que nós iniciamos para esse mês, esse mês de maio, uma série temática de mensagens bíblicas chamada de cuidando da nossa família. E a semana passada nós iniciamos, portanto, ouvindo essa mensagem. E hoje nós vamos avançar com essa segunda mensagem, cujo tema é um exemplo, o exemplo de uma grande fé. O que a gente pode aprender com uma mulher que o Senhor Jesus destacou? Foi o Senhor Jesus quem disse que ela tinha uma grande fé. O que a gente pode aprender para cuidar da nossa família com essa mulher que o Senhor Jesus disse que ela tinha uma grande fé? Quais são os ensinos que nós temos? E eu pergunto a você nessa manhã, você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado da sua casa? Você tem percebido quais são as necessidades que a sua família tem? Para que você, ajudado pela graça de Deus, possa cuidar da sua família de acordo com o ensino da palavra de Deus? Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã sobre esse tema. E certamente você vai ser alentado. E você vai sair daqui com uma nova perspectiva sobre o cuidado com a sua família. Quando a gente fala de cuidado da família, nesses dias, especialmente pensando desse tema, cuidando da nossa família, nós pensamos em muitas coisas. Muitas coisas vêm à nossa mente e muitas delas, embora tenham o seu valor, tenham a razão de ser e por que nós devemos fazer e por que nós devemos cuidar da nossa família, porém, muitas delas, elas têm mais conotações com essa esfera aqui de baixo, mais material. Eu sei que isso é importante, eu sei que isso tem que ser levado em conta, mas eu quero trazer para você uma outra perspectiva de cuidado com a família. Então vamos ao texto para aprender com este exemplo de uma grande fé, o exemplo de uma grande fé, que diz assim o texto, em Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus, dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, ou, mas Jesus, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Bendito Deus, uma vez mais te buscamos em o nome do teu filho Jesus. Fale ao nosso coração nessa manhã. Alcance a nossa mente, o nosso coração nessa manhã, de uma maneira extraordinária, de uma maneira como só tu podes fazer. Acha-nos aqui. Ache a mãe que geme, a mãe que chora. Encontre o pai que está aqui angustiado nessa manhã. Encontre o filho, encontre a filha. Encontre aquele que precisa desta palavra nessa manhã. Encontre aquele que está lá em casa, ou na sua casa nessa manhã. Ouvindo, participando conosco. Falando ao seu coração, de uma maneira extraordinária, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, Os estudiosos falam que no exercício do ministério do Senhor Jesus Cristo, esta foi a única vez que o Senhor Jesus saiu dos territórios geográficos de Jerusalém. E é uma coisa inusitada, porque ele estava trabalhando com seus discípulos, especialmente dentro de um confronto em que os fariseus, e essa ala religiosa do judaísmo havia valorizado mais a tradição do que os preceitos de Deus, do que os mandamentos de Deus. Nesse contexto, então, que o Senhor Jesus vai dizer sobre a questão, corrigindo o equívoco dele sobre a impureza, o Senhor Jesus deixa, então, o território de Jerusalém e vai para um lugar, para terras que, para os judeus, era considerada terras impuras, pois ali vivia um povo impuro, um povo que não fazia parte dos judeus. Mas isso vem para nos ensinar uma coisa muito bonita, uma coisa muito preciosa, para revelar que o Senhor Jesus, para revelar que a agenda de Deus é maior do que a nossa agenda, que a agenda de Deus, ela não se confina à nossa agenda, que a graça de Deus não se pode ser manipulada, nem confinada, de acordo com as crenças dos homens, numa caixinha para que ela seja domesticada, absolutamente não. E aqui nós vemos, portanto, o sopro da graça, a soberania de Deus, fazendo com que a graça de Deus sopre para outros lugares, para que outras pessoas também sejam alcançadas, e experimentem o mover de Deus, o agir de Deus, desse Deus que se importa, desse Deus que encontra mulheres que sofrem, filhos que sofrem, pais que sofrem, que precisam da graça de Deus, que precisam de um mover de Deus para que a situação, o coração, sejam transformados. E aqui, portanto, nós temos esse exemplo maravilhoso, desse Deus livre, soberano, desse Deus gracioso que alcança pessoas que, na visão de outras pessoas, elas não seriam inseridas no reino de Deus. Deus é maravilhoso. Só um Deus bom e gracioso faz uma coisa dessa inusitada e extraordinária e maravilhosa e recheada pela graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, aprendendo então sobre o exemplo de uma grande fé e pensando nesse tema, cuidando da nossa família, eu quero repartir com você algumas lições, alguns ensinos que serão importantes para a nossa caminhada nessa temática que é tão importante, tão relevante para os nossos dias que diz respeito ao cuidado da nossa família. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, anote aí, esteja atento àquilo que acontece com a sua família. Se você quer cuidar da sua família, se você quer considerar o que Deus diz, se você quer considerar as instruções de Deus, essa é a primeira lição que você precisa anotar, que você precisa acolher. Esteja atento àquilo que acontece com a sua família. E talvez você pergunte, pastor, como eu posso ver isso? Como eu posso notar essa verdade nesse texto? Você vai perceber que essa mulher, ela observa que existe uma anomalia na sua casa, de modo mais particular, um acontecimento que diz respeito à sua filha. Essa mulher observa a sua casa, essa mulher está atenta aos acontecimentos que perpassam, que se desenrolam dentro da sua casa. E ela, então, olha para a sua filha e percebe que a sua filha está experimentando uma situação caótica. A sua filha está possessa de um demônio, de um espírito maligno. Essa mulher, é verdade que é uma situação bastante inusitada, bastante comprometedora, não tem como fechar os olhos, mas essa mulher é o tipo da mãe que está antenada, que está atenta aos acontecimentos dentro da sua casa. Ela observa o que está acontecendo dentro da sua casa. E ela nota que alguma coisa não está indo bem, porque a cena é horrível, o cenário é caótico. e ela, então, nos traz esse ensinamento sobre a atenção que precisamos ter para com a nossa família. Você tem prestado atenção na sua família? Você tem prestado atenção nos acontecimentos, nas coisas que se desenrolam dentro da sua casa? Você é atento aos detalhes? Você nota quando as coisas fugiram daquele controle ou daquela situação que você considerava normal? Os teus olhos são levados a perceber que alguma coisa não vai bem? Você tem prestado atenção nos seus filhos? Você olha para os seus filhos e percebe que existe um grau acentuado de ansiedade, de inquietação? Você percebe que o seu filho tem mostrado uma certa irritabilidade? Você está antenado com o desenvolvimento do seu filho? Você percebe o que o seu filho vê, o que o seu filho faz? Você percebe os seus traços arredios de desobediência? Você está antenado com os seus filhos, pai? Você tem prestado atenção na sua casa? Você, marido, tem prestado atenção na sua esposa? Na sua tristeza? No seu abatimento? Naquilo que vai delineando e revelando como traços de angústia? De infelicidade? Você olha para a sua esposa? Você consegue olhar para os olhos do seu cônjuge? Você percebe que as coisas não estão indo bem? Você tem prestado atenção na sua casa? Você, mulher, tem prestado atenção no seu esposo? No seu abatimento? Nos seus medos? De como ele tem se mostrado um homem angustiado nesses dias difíceis? Você tem prestado atenção? Essa mulher, claro que é uma situação bastante inusitada, volto a repetir, mas ela está prestando atenção no que está acontecendo. E ela nota que as coisas não vão bem. E ao perceber isso, ela toma a decisão. Ela se torna uma mulher diligente, porque perceber que as coisas não vão bem e ficar mobilizado, ficar parado, é no mínimo uma apatia. É no mínimo uma omissão. Ela prestou atenção no quadro da sua filha. Preste atenção na sua família. Eu sei que você tem uma agenda intensa, eu sei que você tem muitas correrias, eu sei que você tem muitos compromissos, mas se você falhar neste quesito, a sua família se perde. Se você falhar neste quesito, não prestar atenção na sua casa, a sua família pode entrar em colapso, a sua família pode experimentar uma tragédia, a sua família pode ser destruída. Você precisa, portanto, cuidar da sua família e para cuidar da sua família, a primeira lição que nós aprendemos com este exemplo de fé, de grande fé, é que você precisa prestar atenção na sua casa. Ninguém pode ficar olhando para ver se a sua família não vai bem. As pessoas não têm esse direito e as pessoas não farão isso. É você que tem que fazer. É você que tem que na sua na sua lide, no seu relacionamento, observar as coisas, ouvir mais atentamente, estar de modo a empreender as suas ações de modo mais minucioso para que você possa cuidar da sua família, cuidar da sua casa, do jeito que Deus quer que ela seja cuidada, que ela seja orientada, que ela seja amada, que ela seja apreciada. Você precisa prestar atenção. esta mulher prestou atenção. Passe a observar melhor a sua família. Preste atenção. Perceba as coisas. Procure ouvir mais atentamente. procure olhar de modo mais detido nas coisas para que você possa de modo mais eficiente, mais eficaz, cuidar da sua família, para que a sua família não se perca, para que a sua família não seja conduzida e nem possa deixar de experimentar aquilo que o senhor tem já preparado para aqueles que ele ama. Em segundo lugar, a segunda lição que eu quero repartir com vocês é leve a situação da sua família àquele que pode resolver. Tendo percebido que há uma situação que apresenta alguma anomalia, leve a situação da sua família àquele que pode resolver. Essa mulher notou que a sua filha não estava bem, sua filha estava possessa, estava horrivelmente endemoniada. Mas quando ela tem ciência deste fato de alguma coisa, anormal, ela leva este fato ao senhor Jesus Cristo. Ela leva aquele que pode resolver a parada, aquele que pode consertar a situação, aquele que pode transformar aquela circunstância, aquele que pode libertar a sua filha. Essa mãe, portanto, tendo ciência do fato difícil no qual a sua filha se encontrava, ela levou a situação ao senhor Jesus Cristo. Ao senhor Jesus Cristo. O evangelista Marcos, ele vai dar conta que o senhor Jesus foi para este lugar, embora isso tudo estivesse na agenda de Deus, debaixo dessa ação soberana de Deus, providencial de Deus, inclusive para fazer bem essa mulher, mas o senhor Jesus, a priori, ele quer ficar num determinado momento no anonimato, ele precisa inclusive de descansar, só que chegou aos ouvidos dessa mulher que o senhor Jesus estava ali, e por certo essa mulher já tinha em alguma medida informação sobre o senhor Jesus, e é interessante notar isso porque ele está dentro de um contexto que ele está enfrentando uma oposição daqueles que o tempo todo que durante séculos várias épocas viveram aguardando a chegada do Messias e agora que o Messias estava presente eles se distanciam eles revelam hostilidade eles revelam oposição ao senhor Jesus Cristo eles não se curvam eles não se rendem e agora o senhor Jesus vai para essas terras gentílicas para um povo que está excluído por conta da percepção e do modo como o judeu encarava essa situação que o gentio não tinha direito a participar ou ser participante da graça porque afinal eles não eram descendentes de Abraão mas quando o senhor Jesus está nesse contexto e que essa mulher escuta que o senhor Jesus está naquela localidade e por certo ela já tinha informação de quem era o senhor Jesus porque quando ela toma a iniciativa de levar a situação ao senhor Jesus ela usa conceitos que são conceitos messiânicos então de alguma forma ela já tem um conhecimento um certo conhecimento do senhor Jesus então ela se torna uma mãe diligente uma mãe que corre ou que recorre ao senhor Jesus e ela recorre nos seguintes termos ela clamava filho de Davi tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada aquela mãe portanto ela leva a situação da sua casa da sua família ao senhor Jesus Cristo ela percebeu sabe o que acontece irmãos ela percebeu que aquilo que ela notou que era normal era maior do que ela que ela não tinha condição de resolver aquilo ela não tinha condição de mudar aquele quadro no qual a sua filha se encontrava ela se via fraca impotente era algo que era maior do que ela às vezes na nossa família tem coisas que nós conseguimos fazer no que diz respeito a esse tema cuidando da nossa família coisas que às vezes nós temos como mudar por exemplo que exige disciplina por exemplo às vezes nossos filhos serão endireitados por conta da disciplina é preciso empreender a disciplina é preciso fazer o uso da vara então na alguma medida e na alguma situação algumas coisas podem ser endireitadas no âmbito da nossa família mas algumas coisas que envolvem o coração nós não podemos mudar só o senhor Jesus Cristo pode mudar o coração então quando você depara com um filho que é desobediente com um filho que está demonstrando um aspecto bastante arredio bastante acentuado você precisa recorrer ao senhor Jesus porque o senhor Jesus é especialista em transformar coração de filhos de filhos desobedientes quando você quando você depara com a situação que você olha para o seu marido e ele tem se tornado um homem ríspido um homem duro um homem orgulhoso um homem egoísta eu quero te dizer que o senhor Jesus transforma o coração de maridos assim quando você consegue perceber que a sua esposa tem andado de um modo que não condiz com a palavra de Deus e que nada do que você venha fazer embora você já tenha feito alguma coisa pode mudar porque é uma questão do coração eu quero te dizer que o senhor Jesus pode transformar o coração de uma esposa o coração de uma mãe mas você tendo feito o diagnóstico da situação e tendo percebido que você não tem condição de mudar você precisa levar em oração por meio da súplica e do clamor a situação ao senhor Jesus o senhor Jesus é especialista o senhor Jesus é poderoso o senhor Jesus os demônios não podem resistir o poder do senhor Jesus as circunstâncias estão debaixo do governo do senhor Jesus a natureza obedece o senhor Jesus se tudo isso obedece o senhor Jesus você acha que o senhor Jesus não tem competência para mudar os corações das pessoas e transformar as pessoas tem queridos ele tem não importa qual seja a situação que você esteja experimentando na sua família se você quer cuidar da sua família se você percebeu que existe uma situação que fugiu do controle que você não tem competência para transformar busque o senhor Jesus ele muda a situação ele muda as pessoas ele transforma as situações mais amedrontadoras que são ou que sejam ela buscou o senhor Jesus essa é a segunda lição que nós temos a aprender com este exemplo de uma grande fé a primeira lição que nós vimos é que você precisa prestar atenção na sua família preste atenção no que está acontecendo a segunda é leve a situação da sua família ao senhor Jesus Cristo o amado da nossa alma em terceiro lugar lute perseverantemente pela sua família lute perseverantemente pela sua família diz aí o texto que ela busca o senhor Jesus clamando pelo senhor Jesus e veja o que diz o versículo 23 e 24 ela porém ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despede-a pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel note que nesses dois versos nós temos três situações e se se você olhar friamente são como que situações que poderiam fazer com que essa mulher fosse desestimulada do seu pleito daquilo que ela deseja daquilo que ela tem buscado daquilo que ela tem orado em favor da sua família da condição da sua filha de um modo mais particular é como se dentro desse quadro do clamor da sua angústia do seu sofrimento porque o sofrimento da sua filha é o seu sofrimento e é assim que acontece com os pais quando os filhos enfrentam alguma situação algum percalço aquilo se torna um problema nosso é assim que acontece com a gente especialmente com as mães porque as mães tem esse coração grandão esse coração afetuoso é da essência da mãe sofrer quando os filhos sofrem não que os pais não sofram mas as mães elas sofrem com os acontecimentos com os seus filhos e daí quando você olha pra esse texto é como que três obstáculos que surgem diante dela que ela poderia dizer bom arrefeci bem que eu tentei mas eu não pude contar com o apoio daquele que poderia me ajudar das pessoas que poderiam me acolher diante do drama que eu estou enfrentando e do drama que a minha família a minha filha tem passado e quais são essas verdades irmãos primeiro ela deparou-se com o silêncio do senhor jesus diz aí o texto ele porém não lhe respondeu palavra é uma mãe que está gritando por socorro é uma mãe que está clamando é uma mãe que está desesperada é uma mãe que chega para o senhor jesus e diz assim minha filha está horrivelmente endemoniada eu não sei se você já teve a experiência de ver uma pessoa possessa de um espírito maligno é uma coisa horrível de se ver é feio de se ver com adultos é muito pior de se ver com uma criança e essa mãe nota esse quadro sombrio e ela busca o senhor jesus ela crê que o senhor jesus pode resolver a sua situação ela crê que o senhor jesus pode mudar pode transformar aquele quadro pode libertar a sua filha mas no primeiro momento ela depara se com silêncio do senhor jesus há muitas pessoas que começam bem orando pela sua família que conseguiu identificar que tem uma situação que precisa ser resolvida e que só o senhor jesus pode resolver mas à medida que ela insiste em oração à medida que ela ora e as coisas não acontecem no momento que ela gostaria que acontecesse ela vai perdendo vigor vai perdendo o ânimo como que deparando -se com o silêncio dos céus e nada acontece a priori e ela então vai se esvaindo as suas forças vão se esvaindo e o seu ânimo vai ficando para trás e daqui a pouco ela desiste e aceita aquela condição na qual a sua família se encontra e cá para nós irmãos mães filhos pais não é confortável lidar com o silêncio e muito menos às vezes com o silêncio de Deus quando a gente está sofrendo é uma coisa a gente fica angustiado sabe por quê? porque no coração você tem todas aquelas verdades que você conhece acerca de Deus dos seus atributos das suas qualidades de quem ele é que ele é poderoso que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos mas quando você depara com o silêncio você experimenta um tipo de crise que se aloja no seu coração e às vezes você fica tentando fazer as conexões e não consegue amarrar as coisas porque afinal de contas você está muito angustiado você está muito abatido e além disso você depara-se com o silêncio e é nesse tempo do silêncio que muitos de nós desistimos que muitos de nós não temos mais fôlego para prosseguir pleiteando buscando o favor de Deus essa mulher entretanto vem e nos mostra uma verdade maravilhosa ela persevera mesmo em face do silêncio do Senhor Jesus Cristo a priori eu quero te dizer nessa manhã não desista de orar pela sua família não não pare de orar pela transformação da sua família não não deixe de orar pelo milagre na sua família não Deus faz milagre sim mas se porventura você esteja nesse momento nessa circunstância nesse tempo experimentando o silêncio talvez o silêncio seja pedagógico para te tornar uma pessoa mais madura mais com a fé mais experimentada mais provada e ao final você será um cristão mais pujante mais ousado porque você trilhou o caminho da perseverança e você aprendeu que a agenda de Deus não está condicionada da sua agenda que conquanto você sofra e experimente situações atípicas Deus não condiciona a agenda dele a nossa agenda e mesmo no silêncio de Deus Deus está nos ensinando alguma coisa preciosa e mais tarde nós vamos aprender nós vamos entender o porquê passamos por aquilo e porquê experimentamos naquele momento específico o silêncio de Deus esse é o primeiro obstáculo que ela experimenta que vai testar a perseverança vai testar o quanto ela está decidida a lutar pela sua família é isso mesmo o quanto ela está decidida a lutar pela sua família porque quando uma coisa é valiosa para nós nós não vamos desistir daquilo e se família é um bem precioso nós não podemos desistir da nossa família essa mulher não desistiu da sua filha mesmo deparando-se circunstancialmente com o silêncio do Senhor Jesus o segundo obstáculo que poderia desestimular essa mulher é a indiferença dos discípulos os discípulos diz aí o texto que eles falaram e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despedia pois vem clamando atrás de nós ela está desesperada ela está por certo em pranto e os discípulos do Senhor Jesus que deveriam ser agentes para acolher essa mulher para abrir o caminho para que ela possa acessar e a chegasse mais próxima do Senhor Jesus eles ficam incomodados com o grito da mãe o clamor da mulher inquieta os discípulos e a saída que eles veem é despedia mande-a embora pois vem clamando atrás de nós e aqui irmãos é uma coisa trágica é uma coisa trágica quando aqueles que andam com o Senhor Jesus aqueles que convivem com o Senhor Jesus aqueles que sabem que o Senhor Jesus pode resolver os dramas das pessoas eles acabam servindo de paredões de impensílios para que as pessoas não se aproximem do Senhor Jesus isso pode acontecer de outra forma ou de outras formas às vezes por conta do péssimo testemunho que pessoas têm que acabam servindo de paredão impedindo que a pessoa se achegue eles não falam como os discípulos disseram mostrando a indiferença a frieza dos discípulos em relação ao drama da mãe e ao sofrimento da filha mas tem muita gente que afugenta as pessoas de Cristo porque o testemunho é péssimo porque as pessoas se aproximam com as suas lutas com as suas angústias com o seu sofrimento e abatimento e entretanto as pessoas não dizem com as palavras mas o modo como elas se portam e o modo como elas vivem não deixem as pessoas se aproximarem do Senhor Jesus Cristo ela depara-se com este obstáculo com esta fala dos discípulos que revela falta de paixão ou de compaixão falta de misericórdia falta de graça falta de amor como assim uma mãe que sofre uma mãe que vê a filha sofrendo que precisa de auxílio que está diante de quem pode resolver aqueles que deveriam facilitar o caminho servem de bloqueio mas essa mãe ela sabe o que ela quer essa mãe tem algo que é muito precioso para ela que é o bem da sua família que é a cura que é a libertação da sua filha e ela portanto não se curva diante dessa situação ela não se rende ela não recua ela persevera lutando pela causa da sua família mas em terceiro lugar você nota que essa mulher luta perseverantemente pela sua família porque quando o senhor Jesus abriu seus lábios isso poderia também desestimulá-la o versículo de número 24 diz assim o senhor Jesus disse não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel note portanto que em primeiro lugar ela deparou com o silêncio do senhor Jesus depois com a indiferença dos discípulos e agora ela depara-se com a fala do senhor Jesus o senhor Jesus é como se estivesse dizendo minha senhora a senhora não tem prioridade aqui nesse plano a senhora a senhora precisa voltar a prioridade aqui são as ovelhas de Israel as ovelhas perdidas da casa de Israel o primeiro plano o primeiro momento a agenda são eles mas eu penso que até na fala do senhor Jesus Cristo que tem um aspecto didático é para demonstrar também para os discípulos que estão ali que são judeus para que eles percebam o como essa mulher vai revelando uma grande fé que não foi encontrada nos judeus o que ela faz ela não recua ela não desiste ela tem uma causa muito nobre a causa nobre é a família a família é o nosso maior patrimônio se você não entender isso você vai desistir facilmente da sua família é por isso que tem muitos cônjuges que desistem do casamento porque não entenderam a valiosidade do casamento da família da constituição da família é por isso que tem pais que desistem dos filhos num determinado momento porque não compreenderam a verdade bíblica de que os filhos são herança do senhor que Deus nos agraciou com filhos é por isso que tem filhos que desistem dos pais e não cuidam dos pais na velhice porque não compreenderam o valor da família e as obrigações que são impostas a partir do mandamento bíblico mas essa mulher ela nos ensina que é preciso lutar perseverantemente pela família é possível que em algum momento a gente depare-se com o silêncio do senhor Jesus é possível que a gente depare com oposições com friezas e indiferenças de pessoas que poderiam nos ajudar nesse caminho e é possível que você em algum momento não entenda o propósito da fala do senhor e desista mas essa mulher está nos ensinando que esses fatores não devem fazer com que arrefeçamos arrefeçamos o nosso ânimo nós devemos perseverar esta é a terceira lição que nós aprendemos em quarto lugar nós aprendemos o seguinte reconheça a sua impotência para salvar a sua família veja que no versículo de número 25 diz assim o texto ela porém veio e o adorou dizendo senhor socorre-me no versículo de número 22 ela clamava e agora que o senhor jesus diz a ela que ele não foi enviado senão as ovelhas perdiz da casa de israel essa mulher demonstra a sua impotência ela persevera e ela se curva ela se prostra diante do senhor jesus e agora ela dá um outro grito ela diz socorre-me ela está mostrando portanto a sua fraqueza a sua impotência diante daquele quadro no qual a sua filha se encontrava ela já havia gritado porque a ideia de clamor é de grito quando ela clama filho de davi tem compaixão de mim ela está literalmente gritando ela não está fazendo uma oração como que no ambiente solene litúrgico de um modo mais comedido não essa mulher está gritando literalmente mas agora que ela escuta a palavra do senhor jesus cristo dizendo como que ela não está nesse contexto da prioridade nesse plano divino a priori como que fazendo com que ficasse mais evidente ainda a sua fé robusta ela pede socorro ela grita de um outro modo e grita mais alto ainda socorre-me socorre-me você precisa entender e só busca o senhor desse tipo e numa situação em que a gente percebe que as coisas não vão bem na nossa família e que nós precisamos cuidar da nossa família mas nos falta forças e poder e as prerrogativas essenciais nós não temos para fazer aquilo que nós pleiteamos isso vai levar você a uma descoberta que é importante qual seja a descoberta que você é fraco que você é impotente que você não dá conta de fazer certas coisas você consegue entender discernir e diagnosticar mas você não consegue resolver e por isso mesmo você pede socorro porque só pede socorro quem parou para avaliar e reconhecer as suas fraquezas e ela portanto se curva e fala sim senhor eu reconheço isso ela não entra na discussão eu reconheço isso porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos porque queridos uma coisa bonita de se aprender é que a humildade reconhece quem nós somos diante do senhor a humildade nos leva a reconhecer que não somos merecedores nem dignos de modo algum de nenhuma das bênçãos do senhor da sua graça absolutamente não porém uma outra coisa que a gente aprende com a humildade desse prisma de uma mulher que está lutando que está pleiteando a causa da sua família é que a humildade se contenta com uma pequena porção da graça é como se ela estivesse dizendo uma pequena porção uma migalha da graça já me basta já resolve o meu problema eu não quero tudo para mim nem estou pleiteando tudo uma pequena porção da graça já resolve o drama da minha família já coloca minha filha em liberdade do cativeiro de satanás já traz libertação já traz transformação apenas um pouquinho migalha já me resolve já me basta quem é humilde reconhece que não merece e que uma pequena porção basta sim senhor porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos aprenda a se contentar com aquilo que Deus tem te dado seja grato por aquilo que Deus tem dispensado a sua família pare de murmurar pare de se queixar se aproprie daquilo que Deus já tem disponibilizado para que você possa cuidar bem da sua família e seja grato por isso e por fim eu termino dizendo o seguinte e citando o que o senhor Jesus disse então lhe disse Jesus ó mulher grande é a tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã diz a palavra de Deus sabe o que eu percebo irmãos que a fé dessa mulher considerada qualificada foi adjetivada pelo senhor Jesus como uma grande fé só pode ser chamada de uma grande fé se o objeto dessa fé for grandioso porque é sabido que a sociedade brasileira tem fé nós vemos peregrinações da fé nós vemos movimentos religiosos que demonstram fé por parte das pessoas mas quando nós vamos conversar e tabular uma conversa com essas pessoas nós percebemos que o objeto da fé não é o senhor Jesus Cristo e uma fé só pode ser considerada grande só pode ser servir de exemplo para que outras pessoas possam se apropriar de lições e de ensinos para cuidar da família se o senhor Jesus for o objeto dessa fé se a confiança estiver no senhor Jesus então essa fé pode ser chamada de uma grande fé de uma fé que pode deixar grandes lições e exemplos para que outras pessoas aprendam como cuidar da sua família como se importar com a família se o senhor Jesus não for o objeto dessa fé essa fé não pode ser chamada de grande e eu pergunto Jesus é o senhor é o salvador da sua vida é em Jesus que você tem depositado a sua fé é o senhor Jesus que você tem buscado diante dos dramas enfrentados pela sua família é a ele que você tem levado as situações da sua família é diante dele que você tem perseverado em oração em súplica e reconhecendo a sua fraqueza e impotência é o senhor Jesus a quem você tem dito eu reconheço que não mereço mas um pouquinho da graça já me basta já resolve a minha situação é o senhor Jesus a quem você tem buscado e adorado foi o senhor Jesus quem disse que a fé dela era grande mas essa fé só pode ser chamada de grande porque o grande eu sou estava ali como objeto dessa fé a ele portanto honra glória louvor por todas as eras e gerações cuide da sua família preste atenção na sua família e tendo encontrado alguma coisa que é anormal leve isso ao senhor Jesus conte ao senhor Jesus o que está acontecendo na sua família e se em algum momento situações obstáculos surgirem para tentar minar sua perseverança não deixe de lutar pela sua família vá adiante lute perseverantemente reconhecendo as suas fraquezas a sua impotência a sua incapacidade de lidar com aquilo e de resolver aquilo que precisa ser resolvido e seja humilde e seja humilde diante do senhor Jesus eu eu